As chamas incendiaram completamente essa residência no bairro Passagem, em Tubarão. A ocorrência registrada no início dessa tarde atraiu dezenas de curiosos no local. Dona Juscelia, parente dos moradores da casa, uma mulher de 51 anos e um rapaz de 28, recebeu a notícia por um vizinho. Olha, o moço chegou lá falando que estava a casa pegando fogo. Agora, como pegou, eu não sei. Se foi a fiação, se foi alguma coisa botada, provocada, eu não sei. Não sei explicar nada. Só sei que o estrago foi grande. Duas viaturas do corpo de bombeiros se deslocaram para a ocorrência. 5 mil litros de água precisaram ser utilizados para combater as chamas. Ninguém ficou ferido.